Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos terminar essa triologia do assunto depósito, contas de depósito. Nós já estudamos, primeiro, depósito à vista, bacana, ok, em conta corrente. Já estudamos depósito a prazo, que é o investimento, CDBs e RDBs. E agora a gente vai estudar contas de poupança. Contas de poupança, nada mais é do que o produto, o cardeneta de poupança. Aqui, primeiro, não é uma conta de depósito à vista e também não é uma conta de depósito a prazo. Professor, qual é a principal característica do depósito à vista? Do depósito à vista, a principal característica é o seguinte, que você pode, a qualquer momento, resgatar o dinheiro. Aqui no depósito de poupança tem essa característica também. Qual é a principal característica do depósito a prazo? Que quando você faz um depósito a prazo, você está aplicando, você vai ter um rendimento. Aqui na poupança, você pode ter um rendimento, entre aspas, se o recurso ficar até 30 dias parado na sua conta poupança. E com certeza você vai ter essa remuneração. Bacana, fechou? Então é isso aí que funciona. Vamos lá, a caderneta de poupança. Vem comigo aqui. Então é um misto depósito à vista e depósito à prazo, que tem umas particularidades aqui. Primeiro, é uma das aplicações mais utilizadas devido à sua segurança, simplicidade e sua realização. E além disso, a conta poupança, todas as instituições financeiras, elas cobram aí, elas exigem muito menos requisitos e critérios para você abrir uma conta poupança. Ou seja, é muito mais fácil você abrir uma conta poupança do que uma conta corrente. Uma conta corrente, ela vai pedir aí comprovante de endereço, comprovante, todas vão pedir, principalmente comprovante de renda. Ele quer saber que você tem renda. Então é super simples e aí, com certeza, eu conheço, acho que todo mundo já teve uma poupancinha na vida aí. Ok. Os recursos captados em depósito de poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Ou seja, muito importante isso. A caderneta de poupança, ela foi criada também com o intuito de quê? Com o intuito de fomentar o sistema habitacional. Então, os depósitos em poupança, claro que também recolhe o depósito compulsório, como nós já falamos em aulas anteriores. E um grande percentual desses depósitos em poupança, a instituição financeira que arrecada, fica compromissada na aplicação desse recurso no sistema habitacional. Então, o grande fomentador da habitação no Brasil são os depósitos em poupança. Bacana? Outra coisa muito importante aqui. O banco não pode cobrar pela manutenção da conta poupança. Já na conta corrente do depósito à vista, o banco cobra, sim, a taxa de manutenção, a tarifa de manutenção de conta. Então, é tarifa de manutenção de conta. Não tem nada disso de taxa. Vem comigo aqui. Professor, que tipos de conta poupança nós temos? Três tipos. Pessoa física, pessoa jurídica sem fins lucrativos e pessoa jurídica com fins lucrativos. Para a abertura dessa conta, documentos necessários. Pessoa física, RG, CPF, comprovante de residência. Só isso. Ou seja, os requisitos são pequenos, então qualquer um pode ter uma conta poupança. Pessoa jurídica sem fins lucrativos, RG, CPF, comprovante de residência dos sócios e o ato constitutivo da empresa. Pessoa jurídica pode ter poupança? Com certeza. Documentos necessários para a abertura. RG, CPF, comprovante de residência dos sócios e o ato constitutivo da pessoa jurídica. Vem comigo aqui. Outra informação. Movimentação. Movimentação. Pessoa física via cartão. Pessoa jurídica, tanto sem fins lucrativos quanto com fins lucrativos, pode movimentar com cartão se a conta for solidária. Porque se ela não for solidária, ela não vai ser movimentada para o cartão. Bacana. Vamos lá. Um assunto que cai em prova. A rentabilidade. A rentabilidade da cadeneta de poupança na pessoa física a cada 30 dias. Pessoa jurídica sem fins lucrativos a cada 30 dias. E a pessoa jurídica com fins lucrativos, coitadinha, a cada 90 dias. Cada 90 dias, ou seja, passa a ser um produto de nenhuma atração para a pessoa jurídica a fazer uma aplicação nisso aí. Vem comigo aqui. Mais características importantes quanto à tributação. Isso cai muito em prova, muito prova. Já foi cobrado muito em prova. Pessoa física isenta de tributação. Então, se você teve R$ 30 mil de rendimento de poupança, é muito dinheiro depositado para ter isso aí. Você não paga nada de tributação. As pessoas jurídicas sem fins lucrativos também estão isentas da tributação. E as pessoas jurídicas vão incidir imposto de renda sobre as pessoas físicas, jurídicas. Imposto de renda sobre rendimentos vai incidir o imposto de renda na pessoa jurídica. Bacana. Fechou. Professor, tudo bem. Eu sou um cara que estudo por resultado. O que mais cai na prova? O que mais cai na prova é a rentabilidade da poupança. Então, a rentabilidade da poupança. Teve um exercício na aula passada que o professor cometeu uma pequena gafa. Peço desculpa para vocês aí. Porque a regra da poupança estava em 2013, é 2012. Eu tinha falado em 2012 e no texto estava em 2013. Estava em 2013. O professor cometeu essa pequena gafa. E eu quero que vocês aí relevem esse pequeno erro, esse pequeno erro, pequena falha que o professor teve. Então, é o seguinte. A partir do dia 4 de maio de 2012, mudou a regra da poupança. Antes de 2012, a regra antiga era assim. Como é que era o rendimento? Rendimento fixo. Passou a ser o rendimento. Era rendimento fixo. Como assim rendimento fixo, professor? Pagava-se 0,5% ao mês, mais TR. Está aí. Após o dia 4 de maio de 2012, houve uma nova regra. A regra atual. Que é o seguinte. Está vinculada à taxa Selic. Olha esse Selic aí, cara. Esse Selic está nos nossos estudos diretos. Porque é a taxa de referência da economia. Então, é o seguinte. Selic maior que 8,5%. Maior. Maior que 8,5%. Então, passa a ser rendimento fixo. Ou seja, você tem aqui 0,5% ao mês, mais TR. Esse 0,5% ao mês aqui, fazendo uma continha de padeiro, vezes 12. 12, 6% ao ano, mais TR. E aí, professor? Péssimo negócio. Péssimo negócio. Nós já tivemos aí Selic a 15% ao ano. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós da LAC Concurso, nós preparamos um super, super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo. Um curso completasso. Ponto a ponto do edital. E nós da LAC Concurso, eu garanto para vocês. Aqui na LAC Concurso é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. E claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas. Aqui na LAC Concurso, você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.